O pássaro virafolha possui o nome científico de Sclerorus cancer e é uma ave da família Scleruridae. Ele também é conhecida pelos nomes de varredeira, ciscador, virafolha vermelho, papa-formigas e pincha-cisco. Em inglês esse pássaro é chamado pelo nome de Rufous breastedleaftocer. Ele costuma ser encontrado no Brasil e também ao leste do Paraguai. No Brasil ocorre em locais como o sul do Mato Grosso e do oeste do Goiás até o Rio Grande do Sul. Essa é uma ave que gosta de habitar locais de baixa altitude. Habita principalmente florestas tropicais e subtropicais úmidas. É possível encontrar alguns deles em bandos mistos seguindo pelo sub-bosque da floresta. O virafolha mede aproximadamente 20 centímetros de comprimento e pesa por volta de 30 gramas. Existe uma ligação entre o terceiro e o quarto dedo dos pés dessa pássaro, ligação essa conhecida como Sindactilia. Sua plumagem é o predominantemente marrom, com algumas variações de tom em algumas partes do seu corpo, como por exemplo o seu peito e sua garanta são mais claros, já a sua face é marrom escuro. A sua alimentação é composta basicamente de insetos e larvas, tais como besouros, mariposas, grilos, minhocas, entre outros. Tem costume de pousar em troncos verticais de árvores, a pouca distância do chão, gostando também de ficar no substrato de florestas densas para caçar a sua comida. Como seu nome sugere, fica revirando as folhas caídas em busca de presas desavisadas. Esse pássaro costuma nidificar em buracos de barranco, sendo que esse buraco pode ser parcialmente cavado pela própria ave. Não se sabe ao certo qual é o período de reprodução do virafolha, porém, existem informações de que seja entre a primavera e o verão. É possível que essa ave seja monogâmica, ou seja, formem casais que ficam juntos para sempre. No ninho que fica no buraco do barranco, esse pássaro constrói uma espécie de colchão, fazendo o uso de gravetos secos entrelaçados. Infelizmente não existem registros da quantidade de quantos ovos a fêmea põe por postura e nem mesmo do tempo de incubação deles. Mas acreditas que seja entre 2 a 3 e que eles sejam chocados por 11 a 15 dias. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.